Eu chamo o doutor Paulo Henrique de Oliveira Arantes, promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, e que vai ser o moderador da próxima mesa. Então, passamos a batuta para ele. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, gente. O dele está tudo certo. Meu nome é Paulo, coube a mim, agradeço o convite. Inicialmente, gostaria de dizer da satisfação que é participar desse fórum, da segurança alimentar à segurança dos alimentos, discutindo direitos, políticas e desafios, temas que serão discutidos por profissionais de várias áreas do conhecimento. Então, acredito que será um dia de bastante compartilhamento, de informações, de reflexões importantes. E, então, eu fico muito feliz de poder participar na função de moderador. Partilhando aqui, então, a dinâmica dos nossos trabalhos de manhã, gostaria de, inicialmente, convidar o doutor Elcio de Souza Magalhães. O doutor Elcio, ele é engenheiro agrícola formado pela Unicamp, aqui pela casa. Ele é mestre em política social pela UNB, estudando o mundo do trabalho e segurança alimentar. Ele é coordenador geral de apoio à implantação e gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do CISAM, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrádio. O doutor Elcio falará sobre o cenário brasileiro de segurança alimentar e nutricional. Doutor Elcio. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui na Unicamp, voltar aqui, depois de formado, sou graduado na universidade, e vi poder dar uma palestra, fazer uma fala com vocês, a partir da realidade à qual eu trabalho hoje, na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Bom, eu organizei uma fala a partir de uma apresentação. A minha fala vai ser coordenada a partir desses três tópicos. As que antecederam a instituição do sistema, a principal pauta em debate da nossa sociedade, da sociedade brasileira, era a pauta da fome. A quantidade da população brasileira que vivia em condições de desnutrição, e, por isso, os elementos sociais, políticos e econômicos que condicionavam essa população à situação de fome e desnutrição, e a própria questão da produção e distribuição dos alimentos no país, que é, historicamente, um país produtor de alimentos, que, ao mesmo tempo, que tinha essa potência de produção de alimentos, tinha a sua população vivendo em altas taxas de fome e miséria. Então, esse era o quadro. Nosso país, há décadas, desenvolve um conjunto de ações e políticas, a partir do Estado brasileiro, para combater a fome, mas a eficácia é sempre questionada. Não que não houvesse evolução. Houve evolução, sempre veio havendo mudanças, redução no quadro da fome, redução na pobreza do país, mas ainda persistia a fome, a condição de fome, como um elemento estrutural da nossa sociedade. Então, dar exemplos, por exemplo, os primeiros restaurantes populares criados na década de 40, pelo governo Getúlio Vargas, a participação do professor Josué de Castro no governo do Getúlio Vargas, e a construção de um conjunto de políticas, durante o processo de ditadura militar, a elaboração de um plano nacional para combater a fome, criação do INAM, criação de um instituto, a criação da CONAB, a potencialização de um instrumento, como a Companhia Nacional de Alimentação e Abastecimento, construção de CEASAS, ou seja, um conjunto de políticas, e, a partir da década de 70, principalmente, se também se estrutura uma política de distribuição de cestas básicas e distribuição de leite, que, na década de 70 e 80, serão as principais marcas da política nacional, que tem um caráter muito mais clientelista e assistencialista, de controle da população e do voto da população, do que, de fato, de combate à fome e à miséria, e que pouco avança numa perspectiva estrutural de combate à fome e à desigualdade social do nosso país. Esse era o quadro até os anos 90. A partir dos anos 90, existe um movimento muito forte, que a gente tem como marca a figura do sociólogo Betinho, onde se avança na primeira elaboração de um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, um Plano Nacional de Segurança Alimentar, e também uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Nesse momento, o movimento social que acabou levando ao impeachment do Collor, ele se consolida e também passa a lutar contra a corrupção do Estado e combate à pobreza, à miséria do nosso país. Esse movimento social, que era nacional, ele vai acabar levando à construção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e também da primeira conferência. Os anos 90 acabam tendo como principal pauta prioritária a consertação da economia do país e esses instrumentos que tinham como foco a estruturação de uma política de combate à fome, de segurança alimentar, acaba saindo de foco. Ela só vai retornar a partir dos anos 2000. Em 2002, é criado um Ministério Especial de Segurança Alimentar, extraordinário de segurança alimentar, o MESA, e que teve como ministro o professor José Graziano, que hoje é o presidente da FAO. E, naquele momento, se começa a constituir uma política coordenada. esse avanço de uma política coordenada, de pensar um conjunto de ações coordenada, ele já teve algumas tentativas, tanto, como eu falei, na ditadura militar, quando se construiu um plano, como no começo do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, se também elaborou um plano, onde teria diferentes atores atuando junto para combater a segurança alimentar. e eu chego nesse ponto importante, porque a estrutura da política brasileira, da construção política brasileira, ela é baseada, a gente costuma falar, em caixinhas, em departamentos. Nós temos a saúde, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos a Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e a política descentralizada dessa forma. Assistência social, mesma coisa, agricultura, mesma coisa. e a gente tem um debate na sociedade brasileira e no mundo que algumas questões não cabem em caixinhas. Duas delas, uma é a pobreza e a outra é a fome. Mas por que não cabe em uma caixinha? Porque envolve diferentes questões, envolve diferentes setores do saber, como já foi colocado nas mesas anteriores, envolve diferentes ações necessárias para combater tanto a miséria como a fome. Então, assim, por exemplo, no caso da miséria, a miséria não é um problema só da assistência social, não é um problema só da economia, não é só um problema da educação, não é só um problema da estrutura do país, ele é um conjunto de ações que acaba condicionando a situação de miséria de um povo. Assim é a fome. A fome não é um problema só da agricultura, não é um problema só da engenharia de alimentos, não é um problema só da assistência social, não é um problema só da economia, não é um problema só do abastecimento, ou seja, envolve diferentes condições, diferentes setores e políticas que acabam sendo necessárias para atuar. Então, quando se constituiu o nosso sistema, esse debate na sociedade acabou impulsionando que ele não seria em caixinhas, ele seria intersetorial, e ele também teria um caráter multivariado. Esse aqui é o conceito de segurança alimentar que está na Constituição Brasileira. A garantia da segurança alimentar e nutricional ele parte do princípio da quantidade, ou seja, ele precisa ser permanente o acesso ao alimento, precisa ser garantido uma quantidade, ou seja, o combate à fome, de certa forma, está garantido no conceito de segurança alimentar brasileiro. Mas eu costumo dizer que ele é mais. Além do combate à fome, ele traz outros pontos de pautas que, na nossa opinião, eles estão mais em voga hoje, que está, por exemplo, o debate da qualidade. Qual é o alimento que a população está comendo? Ela pode ter a quantidade atendida, pode ter, isso tudo em aspas, pode ter a quantidade atendida, pode ter a permanência, o processo de permanência atendido, mas não necessariamente tem um alimento de qualidade à sua disposição. Qual é a condição de produção desse alimento? Quais são as condições trabalhistas? Quais são as condições ambientais? Quais são as condições econômicas que o país acaba produzindo alimento? Todos esses pontos, eles estão marcados no conceito que está em voga no país. e quando se pensa a segurança alimentar e nutricional, muitas vezes, e até agora era o marco disso, se pensava no combate à fome. Aí a gente começa a perguntar, mas a partir da saída do mapa da fome do país, significa que toda a população brasileira está em segurança alimentar? não. O que eu estava pontuando sobre a qualidade já é um elemento que já nos coloca em consideração. Qual é a qualidade da alimentação? O exemplo mais claro, para não tratar de outros, é a obesidade. O crescente da obesidade no país, o nível de obesidade no país, demonstra que não só as condições de trabalho mudaram, não só as condições de vida da população mudou, mas a alimentação também mudou, que tem levado à questão da obesidade. Então, a segurança alimentar é registrada em lei e também ela é, nós temos, na nossa Constituição, foi colocada como um direito fundamental, ou seja, como a saúde, como a moradia, a aposentadoria, o direito à infância, vários elementos são fundamentais, a alimentação passou a ser fundamental. Alguém pode me perguntar, Elcio, mas para que colocar algo tão óbvio na Constituição? Alimento é obrigatório, senão a pessoa não sobrevive. Era necessário entrar na Constituição ser um direito fundamental à alimentação? Sim, porque não necessariamente em qualquer condição econômica, em qualquer condição social, em qualquer condição ambiental, a pessoa vai ter o seu alimento garantido. Ao entrar na Constituição, mas qual é a questão que se coloca? A sociedade brasileira, na figura do Estado, e também de sua sociedade civil, é responsável em garantir a alimentação para toda a população. Então, existe um compromisso marcado na Constituição Federal que o Estado e a sociedade civil vão garantir que a população tenha a condição adequada de alimentação. A partir disso, se estrutura um conjunto de política. Voltei, desculpa. E aqui, esse daqui eu vou voltar depois. Aqui é um pouco o processo histórico mais recente, que eu fiz na minha fala inicial uma introdução, e esse aqui é o processo histórico mais recente de institucionalização da legislação de segurança alimentar no país. Em 2003, 2004, nós temos instituída a estratégia Fome Zero e o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar. A partir dali, é retomado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e é também retomada as Conferências Nacionales de Segurança Alimentar. Isso é fundamental, a retomada do Conselho da Conferência, porque a sociedade civil é chamada a discutir, debater como nós vamos construir o processo de segurança alimentar. E isso, esse processo de conferência e de construção com o Conselho, foi o que fez avançar e refletir, por exemplo, o conceito que eu acabei de trazer para vocês. Esse conceito não foi constituído em uma mesa por um conjunto de parlamentares, de políticos, isso foi construído ao longo de um processo nacional de conferências. Em 2006, tem a criação do sistema, em 2007, a terceira conferência, em 2010, é instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar. E também é realizado o primeiro plano em 2010. Que depois, ele vai ser, em 2011, tem a quarta conferência, em 2011, que é lançado, na verdade, o primeiro plano nacional de segurança alimentar. E, o que mais interessante aqui? Em 2015, nós temos a quinta conferência, em 2014, também, tem a, a partir da FAO, o Brasil sai do mapa internacional da fome. Então, como um marco histórico, a importância dessas datas que eu posicionei. Em 2006, é criada a legislação que cria o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Para que mais um sistema? A ideia de um sistema é estruturar um conjunto de ações e políticas de diferentes ministérios e dos diferentes governos, nacional, federal, federal, estadual e municipal, para garantir a segurança alimentar e nutricional. Em 2010, tem a mudança na Constituição que a alimentação também passa a ser um direito fundamental. Em 2010, em 2011, em 2010, é lançado o que a gente chama de Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a LAWSAN, que lança a Política Nacional de Segurança Alimentar. Nessa política, são destacadas oito diretrizes, também, como eu falei, construídas a partir de conferências. Essas oito diretrizes são, digamos assim, o piso, o arcabouço, que vai estruturar todo o conjunto de política. Em 2011, é elaborado um plano. Esse plano é um conjunto de ações, é aquelas oito diretrizes tiradas na política, pensando em ações concretas. Essa construção... Vamos voltar. Essa construção, ela acaba tendo como marca uma construção intersetorial, ou seja, um conjunto de políticas desenvolvidas por diferentes atores sociais, ele é organizado em um plano e monitorado a partir desse plano. São conjuntos de ações que envolvem, desde a política de abastecimento, uma política de transferência de renda, políticas de fortalecimento da agricultura familiar, políticas de compra de alimentos da agricultura familiar, políticas de garantia da alimentação escolar. São um conjunto de ações, políticas voltadas para povos, comunidades tradicionais, relações internacionais para garantia da soberania e da segurança alimentar. Então, um conjunto de ações que envolve diferentes agentes, envolve assistência social que estrutura o Bolsa Família, a área de desenvolvimento agrário que articula o fortalecimento da agricultura familiar, ações de infraestrutura para construir cisternas no país e enfrentar a seca e a dificuldade com a falta de água. Ou seja, um conjunto de ações de diferentes setores, a saúde promovendo campanhas de melhor alimentação e etc. ou seja, a necessidade de ter um plano é porque, como eu falei, são ações em diferentes setores, diferentes características que precisavam andar junto e ser monitorada para entender se estava avançando ou não a segurança alimentar no país. Então, esse sistema, ele já nasce com essa característica diferenciada que eu falei, ele já nasce com a perspectiva intersetorial, ele já nasce não dentro de uma caixinha, mas sim articulando diferentes caixinhas. E ele nasce também de forma participativa. O que eu falei da conferência e do Conceia é algo que é estruturante no nosso sistema. Sem a participação social e sem o debate com a sociedade, nós não teríamos avançado tanto como avançou. inclusive na legislação se coloca que a segurança alimentar ela é garantida pelo Estado, deve ser garantida pelo Estado e pela sociedade civil. Então, ele é uma percepção diferente, ele já sai como uma característica diferente. Nós costumamos dizer que ele é um sistema novo. Eu costumo perguntar, ano passado participei acho que de umas 15 conferências estaduais de segurança alimentar. alguém já ouviu falar do Cizan aqui? Por favor, erga a mão quem já tinha ouvido falar do Cizan. Aqui nós temos uma sala que conhece bastante gente. Mas estive em algumas conferências com até mais pessoas que aqui que de 300, 400 pessoas, umas 5 pessoas levantavam a mão. Ou seja, o desconhecimento na sociedade agora vou ter que correr um pouquinho, estava tranquilo, meu tempo apertou. O desconhecimento na sociedade ainda é uma questão limitante no nosso sistema. Então, é algo que nós precisamos difundir, divulgar e por isso também estamos sempre abertos a fazer esses debates. O objetivo é formular do sistema, formular e implementar políticas, estimular a integração de esforços e monitorar, acompanhar qual é a condição de segurança alimentar da sociedade. aqui é uma, como eu já falei, a participação e controle social é feita em conferências. A intersetorialidade, como é que é garantida a intersetorialidade? Não é um ministério, não é uma secretaria estadual, não é uma secretaria municipal que é o responsável pela política, mas é um conjunto de ministérios, é um conjunto de secretarias. Então, nós temos câmaras técnicas. Então, na parte do governo, a forma de fazer a gestão da segurança alimentar é a partir de câmaras intersetoriais, câmaras interministeriais que fazem esse controle. E a forma de a gente construir políticas é a partir da pactuação federativa. Quem diz o que fazer é a conferência, o que fazer, no caso, é a política de segurança alimentar, quem propõe conselha e órgãos e instituições, quem faz, nesse caso, representando do Estado a CAISAM, como fazer, o instrumento que a gente utiliza para fazer a política são os planos de segurança alimentar. A CAISAM, o papel da CAISAM, o órgão de governo, o papel dele é coordenar e articular os diferentes órgãos que têm ações concretas de segurança alimentar. E do Conceia é fazer o controle social e incentivar a participação social. o controle social da política e incentivar a participação social na construção da política. No caso da CAISAM, dá um exemplo de uma política, por exemplo, uma política que é assertiva, na nossa opinião, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O PNAE é o que garante a merenda escolar para as nossas crianças, a alimentação escolar para as nossas crianças, na escola pública. O PNAE teve uma mudança importante a partir dos anos 2000, que foi a inclusão de que até pelo menos 30% do recurso do PNAE deveria, deve ser utilizado para compras da agricultura familiar. Isso é importante por quê? Por alguns motivos. Primeiro, assim, no retrato da sociedade brasileira, alguns setores que mais vivem a condição de pobreza e fome é a população rural. Então, a gente precisa pensar políticas para a população rural e, no caso, em específico, a agricultura familiar. Então, quando você passa a comprar da agricultura familiar, você cria uma estrutura de comércio, de compra e venda da agricultura familiar, institucionaliza isso e cria um mercado novo, que a gente chama de mercado institucional. ou seja, é o Estado, historicamente, compra muito alimento. Compra aqui na Unicamp, por exemplo, compra o café. O café que tem em todos os departamentos, tem em todos os lugares, é comprado no mercado. Isso poderia ser comprado da agricultura familiar? Pode ser comprado da agricultura familiar. O PNAE compra uma quantidade gigante de alimento, alimentação escolar de nossas crianças. A quantidade, não sei dizer, exato, mas, se eu não me engano, são mais de 4 bilhões de reais de alimentos que são comprados. Esses 4 bilhões de reais, grande parte dele passa a ser utilizado para comprar da agricultura familiar. Então, se usa a máquina do Estado, que já compra muito alimento, para potencializar a compra de um setor que vivia em condição de pobreza e também de dificuldade de comercialização, que é a agricultura familiar. por outro lado, o alimento que chega para nossas crianças, ele apresenta-se de forma mais saudável, com menos carga de agrotóxico, em condições de produção mais adequada, e etc. Então, nós temos, por um lado, uma política que fortalece a agricultura familiar, por outro lado, permite uma alimentação mais adequada para nossas crianças, e isso usando o poder do Estado para fazer essa compra. Essa política, ela é uma política que é desenvolvida especificamente pela educação, pela caixinha da educação. A caixinha da educação são educadores, tem nutricionistas contratados, boa parte aqui é que são estudantes de nutrição, tem nutricionistas contratados, mas, quando você cria essa lei, você cria um problema para a educação. Primeiro que ela não tem esse diálogo com a agricultura familiar. Ela não vai, ela não tem uma história de compras e nem relação com a agricultura familiar. Ela tinha com o mercado. Ela ia lá, abria o processo licitatório, processo licitatório, quem interessado ia lá e vendia ou interseirizava uma empresa, cuidava da refeição, etc. Hoje, não. A educação precisou mudar a sua história, precisou fazer uma reversão gigante no seu processo administrativo e se relacionar com a agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? Voltamos lá. É o agricultor que vive em condições mais desfavoráveis no nosso campo, não tem uma estrutura adequada de, muitas vezes, de transporte, de alimentos. Ou seja, ele não tem uma inserção no mercado tão potente como tem, por exemplo, o agronegócio ou a agroindústria. Então, a educação, além de abrir a compra, ela teve também que abrir um diálogo com a produção. E, na idealização dessa política, muitos... Meu tempo está indo, vou fechar. Vou fechar essa ideia e depois vai partir para o final. Então, a educação, para essa política dar certo, concretamente, na concepção nossa, não basta somente a educação agir sozinha. Ela tem potência? Ela tem potência, mas ela é muito mais potencializada se essa ação, por exemplo, envolver uma construção junta com a Zemater, no caso de São Paulo com a ASCAT, ou seja, com a assistência técnica rural do Estado. Ou seja, quem lida diretamente com a agricultura familiar. Ou seja, uma política de assistência técnica rural, de desenvolvimento agrário do Estado, que já tem um contato. Por exemplo, para chegar ao alimento, se monta um cardápio. Esse cardápio, nós precisamos fazer determinado tipo de compra. O agricultor familiar daquela região consegue produzir aqueles alimentos? Não necessariamente. Então, você tem que buscar fora. Isso já perde um pouco o caráter da política, porque essa política tem a percepção de desenvolvimento territorial também. E quando você coloca essa quantidade de recursos, é melhor que ela desenvolva a agricultura familiar do meu município, ou da minha proximidade do meu município. Mas, se ele não produz naquele local, eu tenho que buscar fora. Então, se você tem uma atuação junto, educação, no caso, o exemplo de quem trabalha com desenvolvimento agrário, assistência técnica, você possa incentivar os agricultores daquele local a produzirem alimentos que adequem à necessidade das escolas. E as escolas, também, por outro lado, passam a olhar mais o que os agricultores produzem naquela região. Ou seja, há um diálogo que acaba exigindo a intersetorialidade. E aí, a gente poderia pensar um monte de mais coisas. Nós poderíamos pensar infraestrutura. Beleza. Agricultura familiar produz, mas não tem como entregar. Então, será que não existe uma secretaria de abastecimento que poderia garantir o transporte desses alimentos? mas aquelas famílias vivem em condições tão precárias que precisa ter um acompanhamento da assistência social. Então, será que há um envolvimento da assistência social também para garantia da produção adequada de alimentos para o PNAE? Ou seja, a política, ela vai ser melhor executada, ela vai ser, ou seja, o recurso público investido no PNAE vai ser melhor executado se houver é a intersetorialidade. Se o conjunto de agentes de Estado trabalharem juntos para garantir que essa política acertada, muito bem produzida, seja melhor executada. Não basta somente que a educação tenha boa vontade, precisa que esses outros agentes que compõem o Estado público executem a situação. Eu vou pedir mais cinco minutos, pode ser? Eu vou terminar. Bom, agora eu vou correr. O nosso, o sistema nosso, ele está em todos os estados, todos os estados brasileiros aderiram ao CISAM, nós estamos na campanha dos municípios aderirem. Apenas 183 municípios aderiram ao CISAM. Esse processo de construção dessa segurança alimentar no país levou ao avanço, o que a gente usa como dado principal é a saída do país do mapa da fome, elaborado pela FAO. Hoje nós temos a condição de debater outras pautas com a questão da alimentação e, em destaque, a qualidade da alimentação. Isso, de forma concreta, na última conferência, os dois principais pontos de pauta, que, inclusive, é o que baliza o nosso PPA, que é o Plano Plurianual Federal, que baliza o nosso plano, segundo o Plano Nacional de Segurança Alimentar, é assim, combater a insegurança alimentar de povos específicos, porque, para alguns povos, comunidades indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, o nível de desnutrição continua altíssimo. Então, essa política que o Estado brasileiro fez com sucesso, que eu usei o exemplo PNAE, a gente podia usar o exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, outros programas, o Bolsa Família, etc., esse conjunto de programa, ele não está conseguindo resolver a questão de alguns povos e comunidades tradicionais. Ou seja, precisa reformular alguns conjuntos de ações e programas específicos para essa população. Outro ponto é a qualidade dos alimentos, é fazer o debate de forma dura de como a gente avança na qualidade da alimentação da população. Aí estão os desafios do Plano Nacional, que eles estão muito nessa linha. Uma delas, combater a insegurança alimentar povos e comunidades tradicionais, a pobreza rural, outra delas, a qualidade da alimentação. Temos três tópicos no nosso plano, que é específico à produção de alimentos saudáveis, abastecimento de alimentos saudáveis e acesso a alimentos saudáveis. Opa, subi. Aqui são um conjunto de ações que o meu ministério acaba sendo responsável por executar dentro desse pacote de ações intersetoriais e não vai dar tempo de eu destacar nenhum, mas o MDSA, ele é responsável por ser a secretaria geral do Conselho, do Conselho Nacional de Segurança Alimental, e também por presidir a Câmara de Ministérios que coordena a política. Então, eu trabalho nessa parte, eu trabalho na CAISAN, na Secretaria Executiva da CAISAN, e a nossa atuação é de apoiar os estados e municípios, estou vendo aqui o secretário executivo da CAISAN de São Paulo, José Valverde, e a nossa atuação tem sido apoiar as secretarias executivas dos diferentes estados, tanto em São Paulo, no Nordeste, etc., e nos municípios também. Temos um conjunto de políticas de educação alimentar e nutricional, de promoção da alimentação saudável. Temos implantado os equipamentos públicos de segurança alimentar, os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, promoção de ações e políticas voltadas a povos e comunidades tradicionais. Aquilo lá que eu falei, que precisa pensar políticas específicas voltadas para a agricultura familiar, nós temos discutido que não necessariamente são políticas novas, mas, assim, a adaptação das políticas que existem. Por exemplo, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que compra da agricultura familiar, distribui em creches, distribui em órgãos da assistência social, fazer com que esse programa dê um passo a mais e se adapte à realidade dos povos e comunidades tradicionais. Temos o Programa de Cisternas, que implantou um milhão de cisternas no Nordeste, e temos uma ação de inclusão produtiva rural também. Então, um conjunto de ações que o Ministério tem desenvolvido na pauta de segurança alimentar. Acho que o meu principal papel aqui era apresentar o sistema para vocês, que foi constituído no Brasil. Destaco dois pontos. Eu acabo pesando mais a intersectoralidade, mas gostaria de pesar também a importância da participação da sociedade civil, do conselho, que é um instrumento fundamental para a construção desse processo, ou seja, que seja realmente adequada à realidade do nosso país, ou seja, o conselho nosso não é um lugar onde simplesmente vai lá e dá ok, bate o carimbo para uma política desenvolvida por um bando de gestores públicos, mas é um conselho muito ativo, que debate profundamente o conjunto de políticas e propõe. Ele é muito propositivo também. E, disso, apresentar um pouco como o Estado se organiza para trabalhar na segurança ambiental. Bom, era isso. Obrigado. Aqui seria um último slide de uma política que é a construção do Pacto Nacional pela Alimentação Saudável. No ano passado foi lançado um decreto onde nós estamos trazendo os Estados para fazer um pacto pela alimentação saudável. Então, depois vale a pena procurar o decreto 8.553, que eu não vou poder aprofundar aqui. Obrigado. Desculpa pelo tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.